Essa é a especial manto pra malvinha Com pressão, balançando pra ela ir até o chão Não precisa muita letra, só precisa de um refrão E só o emprego de novo pra tocar no paredão O senhor daqui é bruto, Negone Auto marca a frente, ela vai no chão Quando toca esse solinho, a banda dela vai no chão Vem Negone, vem com pressão, a cereguia Na frente do paredão Quero ver todas as ordens com pressão, a cereguia Até o chão Na frente do paredão Essa é a especial manto pra malvinha Com pressão, balançando pra ela ir até o chão Não precisa muita letra, só precisa de um refrão E só o emprego de novo pra tocar no paredão Auto marca a frente, ela vai no chão Quando toca esse solinho, a banda dela vai no chão Chão, 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 chão E ela vai no chão, 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 chão E ela vai no chão, 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 chão Vamos lá pedir no paredão É pra sacudir, Negone Não surpreso nos paredões E esse sucesso é pra tocar nos paredões É o supressão, filha Não tô nem aí, cinto gelou meu coração Não tô nem aí, cinto gelou meu coração Tô solteira, tô solteira, tô solteira, tô solteira Se o seu azul é o seu pressão Não tô bem aí pra o que os outros vão falar Tô solteira, se Deus põe na porra Não tô bem aí pra o que os outros vão falar Tô solteira, se Deus põe na porra Tô solteira, tô solteira, tô solteira, tô solteira Não tô bem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu pão Tô solteira, é só bailando, tô solteira, é só bailando Me bebeu quando bebe que as arame assoltação Tô solteira, é só bailando, tô solteira, é só bailando Me bebeu quando bebe que as arame assoltação Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu pão Tô solteira, é só bailando, tô solteira, é só bailando Me bebeu quando teve que a zara me assusta Só vou solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me bebeu quando teve que a zara me assusta É o supressão, é puro luxo, negão É o supressão, é puro luxo, negão Mas ela diz que eu sou safado e que não curte de desejo Ela diz que eu sou safado e que não curte de desejo Mas não sabe ela que teu fio faz gostoso Toma a catucada dos muleque de bezoite Toma a catucada dos muleque de bezoite Toma a catucada dos muleque de bezoite Nós não é papai anjo, mas nós puxa o de dezoito Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto Então bate com tempo por cima, soca com tempo por baixo, hein? Bate com tempo por cima, soca com tempo por baixo, hein? Toma a catucada dos muleque de bezoite Toma a catucada dos muleque de bezoite É o supressão nos paredes É diferente da praia Mas ela diz que eu sou safado e que não curte de bezoite Nós não é papai anjo, mas nós puxa o de dezoito Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto Aqui os ingênios são pintados E aí faz tudo do meu gosto Só que eu sou safado e que não curte de bezoite É diferente da praia É diferente da praia A gente treina, aí faz tudo do meu gosto A gente treina, aí faz tudo do meu gosto Aqui os ingênios são pintados As paredes e balançam no meu gosto As meninas curtem É o supressão Se joga no fim Isso é o supressão Hoje o reggae é lá em casa Eu já chamei com as meninas Todo mundo vai ficar muito louco de falar E a mamada tomou todas Olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu Tá botaram meu copo, fudeu Me tacaram marido Tá botaram meu copo, fudeu Me tacaram marido Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que matizei o copo dessa piranha Eu que matizei o copo dessa piranha Botei uma bala, uma bala que bate a onda Botei uma bala, uma bala que bate a onda Eu que matizei o copo dessa piranha Eu que matizei o copo dessa piranha Botei uma bala, uma bala que bate a onda Botei uma bala, uma bala que bate a onda Botei uma bala, uma bala que bate a onda Hoje eu quero ver todas as pessoas no Brasil É pra sacudir, me cuidado Hoje o regra é lá e o caso, eu já chamei com a gente Todo mundo vai ficar muito louco de palinha A chamada tomou todas, olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca, ficou doido, se perdeu Ela pediu uma coisa louca, ficou doido, se perdeu Ela pediu uma coisa louca, ficou doido, se perdeu Tá botar meu copo, fodeu, me dá carvalinho Tá botar meu copo, fodeu, me dá carvalinho Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que matizei o copo dessa piranha Eu que matizei o copo dessa piranha Botei uma bala, uma bala que bate a onda Botei uma bala, uma bala que bate a onda Eu que matizei o copo dessa piranha Eu que matizei o copo dessa piranha Botei uma bala com uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala com uma bala que bate a onda Botei uma bala com uma bala que bate a onda Suçu, suçu, suçu Suçu, suçu, suçu E aí, meu irmão, meu irmão É brilho suquelas festas E aí, meu irmão É brilho suquelas festas E aí, meu irmão É brilho suquelas festas E aí, meu irmão E aí, meu irmão Encontrei minha namorada E aí, meu irmão Eu não vou parar Eu não vou parar Quero atenção Eu não vou parar 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 Eu procurei a munição Eu não vou parar 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 E aí, meu irmão Eu não vou parar Pra elas tá dançando na frente do paredão Elas pagam de solteira, mas adoram uma sentada Tuma gostosa, vai, 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 meu cura Tô matapada, cara, tô matapada, cara Tô matapada, cara, tô matapada, cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Eu disse impressão é mal, e é poucas palavras E impressão é mal, é poucas palavras E impressão é mal, e é poucas palavras Tô matapada, cara, tô matapada, cara Toma, toma, vai, do nada Tô matapada, cara, tô matapada, cara Tô matapada, cara, tô matapada, cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Empurra, negu, né? Olha o swing do pressão aí, filha Aqui os paredes se valeçam, negra Olha, chegou o fim de semana e vai rolar a contusão Pra elas fadas, eu vou na frente do paredão Elas pagam do soquinha, mas adoram uma sentada Tuma gostosa, vai, 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 meu cuna Tô matapada, cara, tô matapada, cara Tô matapada, cara, tô matapada, cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Eu disse que o pressão é mau E é poucas palavras E o pressão é mau Toma, dá pra na cara Toma, toma, vai, do nada Tô matapada, cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Tô matapada, cara, tô matapada, cara T Aberta, cara, tô matapada, cara Tô matapada, cara São Matapada, cara, tá matapada, cara Devamzin, tudo bem,annonce Sim, 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 sim Suzessão E o seu pressão que增ia Vem comigo, nofinha Cheguei, fábrica, vem pro play, você vai gostar Doei, vai pro ventar, quero ver dançar, até tudo isso Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se apegar, não pula, o braço não se apega Vou te deixar maluca, que a dor na mente vai lá Se você tá no pique, o braço vai te pegar Sim, vem cá, joga pra mim, vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim, vem cá, joga pra mim Sobe as falhas, eu jogo na minha cara e voce Sobe as falhas, eu jogo na minha cara e voce Sobe as falhas, eu jogo na minha cara e voce E aí, filha Sobe as falhas, eu jogo na minha cara e voce Olha o sistema bruta aí, filha Cheguei, fábrica, vem pro play, você vai gostar Doei, vai pro ventar, quero ver dançar, até tudo isso Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se apegar, não pula, o braço não se apega Vou te deixar maluca, que a dor na mente vai lá Se você tá no pique, o braço vai te pegar Sim, vem cá, joga pra mim, vem cá, joga pra mim E aí, filha Sobe as falhas, eu jogo na minha cara e voce Sobe as falhas, eu jogo na minha cara e voce Isso é sucesso É o suprassão, mania Abre que é sucesso, filha E eu andava pé, não tinha Kombi com o piseiro Você me rejeitava e me deixava nesse canteio Mas o mundo girou e agora eu tô motorizado E tu, e tu, amiga, que eu vou mandar um recado Mas eu andava pé, não tinha Kombi com o piseiro Você me enjeitava e me deixava, me escandei Mas o mundo girei, agora eu tô memorizado Fico isso, amiga, que eu vou mandar o recado Tô passando nessa rua, não fique apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fique apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Tô passando nessa rua, não fique apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha E eu andava a pé, não tinha combi com piseiro Você me rejeitava e me deixava descanteio Mas o mundo girou e agora eu tô motorizado E tu e tua amiga que eu vou mandar o recado Mas eu andava a pé, não tinha combi com piseiro Você me rejeitava e me deixava descanteio Mas o mundo girou e agora eu tô motorizado E tu e tua amiga que eu vou mandar o recado Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha O jeito amiguinha que é tudo na harmonia E aí meu mano, as meninas querem o chá Então vem com pressão, papai Empurra, negona, joga pra cima Ah, 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 bota, bota, bota elas pra sentar Ah, 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 negona, bota elas pra sentar As meninas querem beber, as meninas querem brincar Aumentar o som, playboy, bota o DJ pra tocar Confusão, sua festa grande, com elas não tem besteira Pode botar seu que elas dança a noite inteira Ah, 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 bota, bota, bota elas pra sentar Bota pra sentar, bota pra sentar, filha Ah, ah, bota, bota elas pra sentar Ah, 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 bota, bota elas pra sentar Ah, 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 bota, bota, bota elas pra sentar As meninas querem beber, as meninas querem brincar Aumentar o som, playboy, bota o DJ pra tocar Confusão, sua festa grande, com elas não tem besteira Pode botar seu que elas dança a noite inteira Ah, 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 bota, bota, bota elas pra sentar Ah, 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 bota, bota, bota elas pra sentar Aqui as potreca, a balança se mexe O sistema é bruto E o seu supressão É pra tremer nos paredes E aí, mania Avisa que o Brasil tá invadindo os paredores, papai TRHOO E o meu fundo tá passando 9 a presta atenção Vou nós vaque patrociná, mas tem que dar o xarecão E o meu fundo tá passando 9 a presta atenção Ai vai vaque patrociná, mas tem que dar o xarecão Pra no camarote eu tô bebendo a vontade Pra no camarote tô bebendo a vontade Faz a maquinha que hoje eu passo xarecão E ela quer se envolver, ou tá correndo perigo Ou quer sentar pros malhocas, ou quer sentar pros bebidos Ou tá louco, tá parado, ou tá sentando chamada Ou representa a Malvinha, dando aquela certeza Eu tô louco, eu tô coiso, eu tô coiso, eu tô noite baseado Eu tô louco, eu tô coiso, eu tô noite baseado Você tá no posto amigo, você tá no posto aliado Você tá no posto aliado, você tá no posto aliado Você tá no posto aliado, você tá no posto aliado E o meu mundo tá passando novinha, presta atenção Quando a gente vai te patrocinar, mas tem que dar o xeracão E o meu mundo tá passando novinha, presta atenção Quando a gente vai te patrocinar, mas tem que dar o xeracão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que eu já faço xeracão Faz a maquininha que eu já faço xeracão Faz a maquininha que eu já faço xeracão E ela quer se envolver, ou tá correndo perigo Ou quer sentar pros malhocas, ou quer sentar pros bebidos Ou tá louco, tá parado, ou tá sentando chamada Eu represento a novinha, eu vou aquela chuteada Eu tô louco, eu tô três, no camarote baseado Eu tô louco, eu tô três, no camarote baseado Vou sentando pros amigos, brincando pros aliado Eu tô sentando pros amigos, brincando pros aliado Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou saudar pros amigos, ficando pros aliados Vou saudar pros amigos, ficando pros aliados Sucesso! Mais a doze vai brilhar E já usa pressão E burra! Ela me fez uma profeta, uma pegada diferente Falou que se garante com essa sua boca Que te agachou, que fez o jeito que eu não pude evitar Então se prepara, mas então se prepara Ela sabe que eu me enlouqueço quando ela olha pra mim E amando seu cabelo, vou ficando mais afim Então faz daquele jeito que agora eu vou gravar Então se prepara, mas então se prepara Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz da porra! Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz da porra! Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a boca, olha o flash que eu tô gravando Vou te pagando, vou pagando Ela me fez uma proposta, uma pegada diferente Falou que se garante com essa sua boca Que te agachou, que fez o jeito que eu não podia evitar Então se prepara, mas então se prepara Ela sabe que eu enlouqueço quando ela olha pra mim E amando seu cabelo eu vou ficando mais afim Então faz aquele jeito que agora eu vou gravar Então se prepara, mas então se prepara Olha o flash que eu tô gravando Vou te pagando, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Vou te pagando, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Vou te pagando, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Vou te pagando, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Vou te pagando, vou pagando, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Vou te pagando, vou te pagando, vou pagando Sucesso, bambi Aviso que o presenho tá invadindo o fio Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado se vou vir com a mulher Vou viver do dobrado, não aguentei o empate Ela não tira o gordo na mão Cachaça é bom, cacalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, ou toma decisão Ou vai morrer do cirrose, cachaça é água, não Mulher, toma decisão, ou toma decisão Ou vai morrer do cirrose, cachaça é água, não E aí, como é que? A água desce, ei Sou eu, a casa, a vida se liberta E aí, como é que? A água desce, ei Sou eu, a casa, a vida se liberta Você tem duas opções, amor é o leitrão Já tem fé de dar molado, pra viver da dor e dou Você tem duas opções, amor é o leitrão Já tem fé de dar molado, pra viver da dor e dou Você tem duas opções, amor é o leitrão Já tem fé de dar molado, pra viver da dor e dou Empurra, empurra, empurra Aqui o cister é brudão Eu achei que eu bebi, rapei É, mas tá ferrado se for vir com a mulher Vou viver do dobrado, não aguentei o empate Ela não tira o gordo na mão Cachaça é bom, cacalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, ô, toma decisão Ou vai morrer do cirrose, cachaça é avador Mulher, toma decisão, ô, toma decisão Ou vai morrer do cirrose, cachaça é avador E aí, como é que? A água desce, ei Empurra, empurra, empurra E aí, como é que? A água desce, ei E aí, como é que? A água desce, ei Você tem duas opções, amor é o leitrão Já tem fé de dar molado, pra viver da dor e dou Você tem duas opções Amor é o leitrão Já tem fé de tão molado Na primeira solidão Você tem duas opções Amor é o leitrão Já tem fé de tão molado Na primeira solidão Você tem duas opções Amor é o leitrão Já tem fé de tão molado Aqui o sistema é bruto É o super sol dos parentões E porra da dona Empurra, negona, não supresse eu E eu, e eu supresse eu Não vi a fazer nota, é bom que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, eu mexendo o bumbum Tô ficando parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Não vi a fazer nota, é bom que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, eu mexendo o bumbum Eu fico do parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A janizia da fucarista não pode se apaixonar Já tá no macete, só não pode se apaixonar A janizia da fucarista não pode se apaixonar Já tá no macete, só não pode se apaixonar A janizia da fucarista não pode se apaixonar A janizia da fucarista não pode se apaixonar Não vi a fazer nota, é bom que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, eu mexendo o bumbum Tô ficando parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Não vi a fazer nota, é bom que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, eu mexendo o bumbum Tô ficando parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A janizia da fucarista não pode se apaixonar A janizia da fucarista não pode se apaixonar A janizia da fucarista não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A janizia da fucarista 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 não pode se apaixonar Senta com pressão, vai cuidar E o sol, vai cuidar E o sol, vai cuidar É o melhor lugar pra te esquecer do ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer do ex-mulher Vem pro cabaré 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 Quer esquecer do ex-mulher Vem pro cabaré 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 Vem pro cabaré